Não é uma questão de ser uma aposta ganha. O Baldeiro já foi titular, por exemplo, recordo no jogo em Belém e também fez um golo. São sempre aquelas opções que durante a semana também vamos imaginando o que poderá ser melhor para a equipa no próprio jogo. O Baldeiro entrou bem, entrou confiante, é realmente um jogador que traz uma dinâmica ofensiva forte e conseguiu o golo, porque é também um jogador que tem, embora seja, possamos dizer, uma adaptação ali em termos ofensivos, mas é um jogador agressivo em termos ofensivos, é um jogador que tem disciplina, que tem também o objetivo de finalização e isso foi conseguido. Foi também um pouco com essa intenção, porque realmente o Baldeiro acrescentava o promenor de ser aquele jogador que entra mais na área, que aparece mais na zona de finalização que propriamente o Hamilton. E nesse aspecto considero uma aposta ganha, porque fez o golo da vitória, um golo extremamente importante.